Meu Deus, parece que nessa aventura o Homem-Aranha e o seu filho vão fazer manobras de moto na floresta amaldiçoada. Fica no vídeo até o final pra conferir. Beber Aranha, seu bagunceiro! Ai, meus ossos, meus ossos! É pra chegar mais perto do que você! Papai! Beber Aranha, não se perca na floresta amaldita! É, papai, ainda bem que falou, corrigiu! Porque se falasse perda, ia ser um erro de português e eu ia te chamar de... Filho, nós estamos encrencados porque nós se perdemos na floresta com a nossa moto! Ai, meu Deus! Que título demais! E aqui pode ter muitos monstros... Não só monstros, como veados! Olha ali na frente! Papai, a gente tá com fome, então eu preciso que abata aquele veado! Olha ali! O Augustinho tá ali, o nosso pelicano de estimação! O que será que ele tá fazendo nessa floresta? Bate ele ainda que eu quero ver com a minha scope! Beleza! Usa a sua luneta pra poder perceber os animais ao redor! Eu tô vendo o olhado! Olha, tem uma... Tem civilização aqui, filho! Tem civilização! São alguns indígenas da região! Eles podem ser canibais e acabar com a gente! Então é cada um pegar um! Eu pego da esquerda! E eu pego dessa da direita aqui, ó! Vai, 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 vai! 3, 2, 1, vai! Sai da minha frente, indígena! Sai da minha frente, índio! Eita que tá vivo! Eu não consigo! Volta aqui, volta aqui! Volta aqui, volta aqui, volta aqui! Testemunha! Isso, papai! Yeah! Yeah! Acabamos com os canibais! Pra quem não sabe, canibal é quem devora humanos! Sim! E eles são muito periculosos! Por isso que nós tínhamos que fazer isso, infelizmente! Não, papai! Infelizmente! Mas a gente ficou sem carne pra comer! Ah, é verdade! Não! Eu acho que não! Papai, tem um! Tem uma barraca ali pra gente ficar! A gente pode roubar aquela barraca ali, ó, filho! A correnteza é muito forte! Não, filho! Não deixa a correnteza te levar! Oxe! Tem mais dois playboys ali! Ué, papai! A gente acabou de... Caraca, o redor é muito rápido! É, é muito rápido, filho! Aí, não tem mais! Filho, mas aqui tem uma barraquinha, ó! A gente pode ficar tranquilo aqui, ó! Sentar... Onde você está? Ah, eu encontrei! Eu estou aqui, meu filho! Aqui agora a gente pode ficar que nem dois preguiçosos sentados! E a gente pode fazer, sabe... Eu bebi a minha cadeira, papai! Eu estou de boa aqui! Vou mandar mensagem no WhatsApp pros meus amigos! E vou marcar uma festa na fogueira! Papai, é a nossa moto! Agora que eu lembrei! A nossa moto? Meu Deus, eu não posso perder aquela moto! Foi a minha namorada que me deu de presente! Ah, oxeta! Vamos voltar pro outro lado e vamos procurar a nossa moto! A gente está bem confuso, né, papai? Na verdade, não, filho! Na verdade, nós estamos sobrevivendo na floresta com a nossa moto! Só que a gente está sem a moto! É! Não casa com o título! Ai, caraca! Vamos encontrar a sua motoca! Mas como é que eu vou encontrar uma moto se eu vou ter que escalar essa montanha e eu não sei escalar? Manda, papai! Olha só! Se bem que eu sou um Homem-Aranha, né, filho? Eu sou um Homem-Aranha muito bosta, filho! Aham? Não consigo escalar sendo o... Ah, papai! Filho! Olha aqui! Eu achei a moto! Ah! Filho! Não, papai! Yeah! Eu perdi! Eu perdi você! Filho, você está cego igual a Giovanna! Eu estou aqui atrás, eu infeliz! Ué, começou a usar a tecla que me é louco! Eu falei, cadê o papai? Não, não, não! Pera aí! Calma aí! Você está assistindo o vídeo até aqui e ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que está perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco! A minha moto, finalmente! Ela estava bem debaixo do nosso nariz! Sabe aí, filho! Vamos fazer manobras na floresta selvagem! Yeah! Papai, eu fui ouvir você! Aumentei os gráficos e está travando! Yes! Era só para fazer as thumbs mais bonitas, bebê-aranha! Olha, bebê! Talvez ali naquela ponte a gente consiga fugir daqui! Mas talvez a gente encontre o Thomas! Ah, não! O Thomas, o trem! Ah, não, não, não! Papai, não vai cair! Olha, secou o rio! Ah, quem será que secou esse rio? Será que alguém veio aqui e bebeu muita água? Alguém chugou tudo ali, papai! Ah, papai, cuidado! Cuidado! We're going to drop! Opa! Ai, meu Deus do céu! Vai, sobe aqui, sobe aqui! Sobe, 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 sobe! Filha, a gente tem que fugir dessa floresta! Eu acho que a gente está conseguindo achar o caminho para ir fora desse lugar demoníaco! Porque tem civilização ali em cima! Vai por aí que você vai sair na rua! Ah! Ah! Você é muito ruim dirigindo! Filha, a gente tem que avisar... A gente tem que avisar a guarda florestal de que... Os caribais estão tomando conta da floresta! Não tem ninguém aqui dentro, papai! Mas acabou de sair! Ali, ele está ali, ele está ali, ó! Aonde? Vamos avisar para ele! Ele vai fazer xixi, papai! Será? Maybe! Maybe! Hey, sir! Oi, guarda! Eu tenho que te avisar que tem uma tribo de canibais malucos por essa floresta e eles estão assustando as pessoas e os moradores da região! Você e junto com a sua corja da polícia, vocês têm que acabar com eles e salvar a floresta! Eu quero que a floresta se exploda! Papai, explodiu a floresta! Aqui, o que é que vai explodir aqui, ó? Yes! Papai! Filho, nós derrotamos o vilão da floresta e, consequentemente, salvamos a flora e a fauna da região! Porque eu sou o Spider-Man e a minha missão é salvar o dia! E agora? O que a gente vai fazer? Yeah, papai! E a moto na floresta? Cadê a nossa motoca? Né? Onde a gente deixou ela? Ela ficou por aqui! Filho, mas não era Natal! A gente esqueceu desse detalhe! Aqui, sobe aí! Ih, papai! É que a gente ia caçar o Ofal, né? Agora vai começar a levar! Sacou? Cuidado! Opa! Cuidado! Tá vindo a polícia! É um bombeiro aqui, papai! Senhor, você tem que tomar cuidado! Tem canibais nessa região! Papai, no meu mundo vai começar a levar! Olha, filho! Um lince! Pega! Pega o lince! Pega! Pega o lince! Não, não, não! Pode ir abatê-lo! Meu Deus, papai! Fui eu? Já bateu nele, papai! Acabou! Foi! É bom, né? É! Acabamos com o vilão da floresta! Não, filho! O animal não é o vilão da floresta! O ser humano que é o vilão da floresta! Porque a gente vai e destrói tudo para construir prédios! Isso é horrível! Verdade, papai! Que nem na Amazônia! Exatamente, filho! O Salles! Que nojo! Filho, vamos fazer o seguinte, então! A nossa nova missão é apagar os incêndios florestais! Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, meus amiguinhos da vizinhança! Eu espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira de moto aqui na floresta, fazendo um monte de manobras com meu filho! E salvando o mundo selvagem! Até a próxima e tchau!